Quando um homem está muito excitado, ele libera uma secreçãozinha pelo pênis dele. Essa secreção é liberada por uma glândula, que eu vou contar depois da vinheta. Deixa que o Tio QQ te explica. Fala, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Tio QQ. O nome dessa glândula é chamada de glândula de Calper, ou também chamada de glândula buboretral. Essa glândula é muito importante, porque além de lubrificar a glândula do pênis, quando o homem fica excitado, lubrifica a glândula do pênis para facilitar na hora da penetração, ela também limpa a uretra, permitindo assim que quando o espermatozoide vai passar, em seguida, não passe por resto de urina, porque a urina poderia interferir na vida útil do espermatozoide. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre sistema reprodutor masculino. A aula de sistema reprodutor feminino você vai encontrar no meu site, que deve estar aparecendo algum link aqui no YouTube. Você vai encontrar, se você já está no meu site, aqui você pode encontrar exercício no bioexplica.com.br. Sistema reprodutor feminino é muito importante, galera. A gente vai começar primeiro vendo anatomia masculina, depois eu vou ver, depois eu vou especificar um pouco mais, depois a gente vai ver a parte hormonal. Posso mostrar agora como funciona a anatomia masculina? Olha pra cá. Isso aqui é um esquema, esse desenho que eu estou mostrando pra vocês, bota um print, copie, esse esquema aqui, ele é um esquema muito clássico de vestibular. Bora ver com calminha, olha. Isso aqui, imagina que isso aqui é um pênis, tá? Ah, Kennedy, eu estou vendo o que é um pênis. Pênis, lembra que o pênis, ele tem a uretra? Lembrando, olha que interessante, primeira coisa que você já vai começar a anotar. Então, minhas aulas é assim, eu monto o esquema, você anota e já vai fazendo anotações do lado, tá? A uretra, ela é comum a dois sistemas no sistema reprodutor masculino. A uretra, ela é comum pro sistema reprodutor e pro sistema excretor ou urinário, porque pela uretra vai sair o sêmen do homem e pela uretra também vai sair a urina. A bexiga, ela fica mais ou menos aqui em cima. Eu não quis desenhar pra não complicar muito, tá? Galera, olha, outra coisinha. Eu tenho a bolsa escrutal, bora começar com calma, a bolsa escrutal, e dentro da bolsa escrutal a gente pode encontrar o testículo. Agora vem a primeira pergunta. Ah, Kennedy, por que eu não consigo entender, por que no caso da mulher, a gônada dela, toda vez que você escutar o termo gônada, é tudo aquilo que produz gameta, tá galera? No caso da mulher é o ovário, no caso do homem é o testículo. Por que da mulher é dentro do corpo dela e do homem é fora do corpo dele? Eu não entendo por que fica do fora, porque é legal ficar dando aquela balançada, ver balançar, nada a ver. Na verdade é fora do corpo do homem, porque o testículo tem que ficar dentro da bolsa escrutal, porque ela é uma bolsa térmica. Na verdade tem que ficar numa temperatura menor que a temperatura corporal, entendeu? Então tem que ficar numa temperatura menor que a temperatura corporal. Tanto é, quando tá muito frio... Ah, agora que eu entendi. Quando tá muito frio, a bolsa escrutal fica recolhidinha e tenta se aproximar do nosso corpo. Isso é em torno de... a temperatura média dela é de 2 a 3 graus menor que a temperatura corporal, tá? Ela fica recolhidinha. Quando tá muito quente, o nosso corpo, o ambiente tá quente, a bolsa escrutal parece que ela cresce, cai, fica o sacão lá, com o objetivo é se afastar do corpo. Mas é uma bolsa térmica. Por isso que os meninos, quando vocês estiverem na casa de vocês, procurem não usar roupa apertada, porque isso pode interferir na manutenção, na formação dos espermatozoides, tá? Então não esquece. Bolsa escrutal é uma bolsa térmica e dentro dela nós vamos encontrar os testículos. Normalmente o homem tem 2. Tem homem que pode nascer com 1 testículo? Sim, tem homem que pode nascer até com 3 testículos. Isso é o normal, ele ter 2. Pra quem não sabe, o testículo ele é formado aqui, olha, ele começa aqui na região pubiana, tá vendo bem aqui? E ele desce pra bolsa escrutal. Então ele vai descer pra bolsa escrutal. A mãe, tudo que eu tô falando aqui, eu vou especificar melhor, vou colocar no quadro pra vocês, tá? Porque eu gosto já de ir falando com desenho também. A mãe tem que tomar cuidado, quando o filhinho dela vai nascer, de ver se o testículo dele desceu pra bolsa escrutal. Se ele continuar bem aqui nessa parte de cima na região pubiana e não descer até a puberdade, a criança, ela pode ficar estéreo. Então tem até homem, depois eu vou falar o nome disso, eu vou mostrar pra vocês como é o nome, tá? A criança, ela pode, dá até pra brincar, galera, de pegar o testículo e colocar lá em cima. Não faça isso, tá? Tem gente que tenta entrelaçar, não faz isso, tá? Mas dá pra brincar de colocar lá em cima e descer, porque ele fica na região pubiana. Já vou falar daqui a pouco o nome disso. Quem não é de outra curiosidade? É verdade que um testículo, ele é maior que o outro? Percebo que do meu lado esquerdo, ele é maior que o testículo do lado direito. Na verdade, isso é devido a alguns vasos, alguns vasos entrelaçados que dá a aparência que ele é maior. Mas sim, existe diferença. Nada no nosso corpo é perfeitamente igual. Se você for ver até nas mulheres, a mama dela não é exatamente do mesmo tamanho, o nosso pé não é exatamente do mesmo tamanho do outro. O homem não percebe muito, a mulher percebe mais você ser menina do outro lado quando vai usar um sapato alto. Não sempre tem um pé que aperta mais? Então sempre assim, existe um pouquinho dessas diferenças, tá? Agora aqui é interessante, eu tenho os testículos, onde é formado o espermatozoide aqui dentro. Galera, eu tenho uma região aqui em cima do testículo que é chamado de epididimo. Epididimo. Cada testículo tem seu epididimo. Esse epididimo aqui, ele serve para armazenar o espermatozoide. Armazenar e maturar. Tem muito aluno que me pergunta, e, Kenneth, eu fico preocupado. Eu fico preocupado de segurar o espermatozoide dentro do meu saquinho aqui dentro do epididimo e chegar um tempo dele e explodir. Não vai acontecer isso, tá, galera? Você armazena o espermatozoide por em torno... Claro que isso depende, tudo isso é médio, mas em torno de 44 dias. Depois de 44 dias, o teu próprio corpo absorve e está produzindo outros. Então não tem problema quanto a isso. Então pode armazenar, tem que ejacular, não precisa. Então armazena aqui. Olha aqui. Quando você está se preparando para a ejaculação, então aqui é o testículo, epididimo, vai subir bem aqui o espermatozoide. Como é o nome desse canal aqui? Tem um canal para cada epididimo. O nome desse canal é o canal deferente. Anota aí como é o nome dele. Na verdade já está aqui. Canais deferentes. Que, por sinal, quando o homem quer fazer um processo de vasectomia... O que é vasectomia? Não quero mais ter filho. O cara vai fazer vasectomia. O que ele faz? Ele corta o pinto dele? Claro que não. Quando ele vai fazer vasectomia, ele faz aqui, olha, uma ruptura no canal deferente. Não esquece. Canal deferente. Na vasectomia. A gente vai ver em métodos contraceptivos isso, mas a vasectomia, o cara vai deixar de ejacular? Não. Ele só não vai ter espermatozoide no sêmen dele. Eu vou te ensinar que, na verdade, a ejaculação não é só espermatozoide. Agora, para acompanhar? De novo, com calminha. Eu tenho o pênis, eu tenho a uretra. Uretra é comum a dois sistemas. Sistema urinário, escritor, e sistema reprodutor. Eu tenho a bolsa escrotal, que é uma bolsa térmica. Eu tenho testículos, que são dois. Ocorre a formação do espermatozoide. Eu tenho epidídimo, onde armazena o espermatozoide, matura. Eu tenho o canal deferente, onde o corte dele, a secção dele, pode ser um processo chamado de vasectomia. O objetivo é não ter mais filho. Aí vai por aqui, olha. Aí eu tenho a primeira glândula, o primeiro líquido. Essa glândula aqui, que são duas glândulas, elas são chamadas de vesículas seminais. A vesícula seminal, ela produz uma substância muito importante para fornecer açúcar para o espermatozoide. Lembra que ele tem que bater o flagelo dele. O espermatozoide tem mitocôndria, tem que ter energia. A vesícula seminal, ela libera principalmente um açúcar chamado de frutose. Ah, então tem açúcar no seme? Tem. Ah, quer dizer que é doce? Não sei. Mas tem açúcar. Aí vai aqui, tem... Galera, até aqui é canal deferente. Passou pela vesícula seminal, o nome desse canal aqui já muda o nome dele. É chamado de canal ejaculador. Canal ejaculatório, duto, ejaculador, tanto faz. Então é esse nomezinho. Vai passar por dentro de uma glândula chamada de próstata. Tá? Tá? Então imagina aqui que isso aqui é o intestino. Por isso que dá para meter o dedinho aqui, ó. Encontra na próstata. É a próstata... A próstata é só para matar a gente? Não. Vou te mostrar que a próstata, ela libera uma substância que é alcalina. E ela é muito importante. Mas primeiro agora é só gravar aqui. Alcalina é básica, tá? Que é muito importante para proteger o espermatozoide. Aqui eu tenho uma glândula bem aqui que é chamada de glândula de Kauper, ou Kauper, antigo nome. E hoje é chamada de glândula buboretral. Essa glândula, galera, ela é muito importante quando o homem está excitado, ele está muito excitado. Ele libera essa secreção e limpa a uretra. Então o objetivo é limpar a uretra, porque por aí sai o xixi. Então o objetivo não é... Ah, Kennedy, mas se eu fizer um xixi e der balançada... A galera não adianta. Pode dar balançada, mas tu dá aquela balançadinha de novo, dá plim, sempre sai um pinguinho. Então fica o resto de urina. A glândula buboretral, então ela ajuda a lubrificar a glândula do pênis para ajudar na penetração. Mas também ela ajuda a limpar a uretra. Então não esquece, isso aqui é anatomia. Agora eu vou falar especificamente de cada um, como é que funciona. Então dá uma gravada aí, bate um print e a gente vai falar agora como funciona cada um. Agora bora começar a estudar o órgão copulador. Começando por ele, pelo pênis. Então o pênis para o sistema reprodutor, ele é um órgão da cópula, é o órgão do ato sexual. Porque ele é dividido, basicamente, eu tenho o que a gente chama popularmente como cabeça do pênis ou a glande, tá? Tem aqui o orifício da uretra. Eu tenho aqui uma coroa onde tem glândulas sebáceas. Por isso que o homem, ele tem que... Normalmente quando o pênis está flácido, ele tem um prepúcio que recobre o pênis. Então normalmente o homem, quando ele vai, claro, fazer a higiene dele, ele tem que abrir esse prepúcio e para poder limpar essas glândulazinhas aqui que ficam na coroa ou até mais na coroa, não muito no colo aqui do pênis. Tem um colo, tem a coroa. Tem alguns homens que têm essas glândulas um pouco mais avantajadas. A gente chama de glândulas de tisson. Não é nenhuma DST, tá, galera? É a glândula que é um pouco mais avantajada. Então tem aqui o prepúcio. Agora, olha o que cai em prova e o que é importante para a prova. É a eleição do pênis. Lembrando que o pênis não tem nada a ver... Ah, é um osso que sai do homem. Não, tem a ver com sangue. Então o sangue, o pênis, ele vai se encher de sangue. E o que acontece? A gente tem, mostrando a anatomia mais ou menos do pênis aqui, a gente tem um corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso é basicamente a glândula e recobre aqui a uretra. Então tudo que você está vendo aqui, olha, o que eu estou passando no dedo, é o corpo esponjoso. É a glândula e é a uretra. E eu tenho dois corpos cavernosos. O corpo cavernoso é o que dá basicamente a rigidez para o pênis. Caiu uma vez em prova perguntando o que que dava a ereção de fato para o pênis. E a resposta correta eram os corpos cavernosos. Muita gente errava, muita gente marcou o corpo esponjoso. Apesar que ele ajuda, sim. Mas a maior parte é corpo cavernoso. 95% do sangue da ereção é corpo cavernoso, não esquece. Eu tenho uma fossa aqui, bem aqui, ó, na entrada da saída da uretra, vamos dizer, que é chamada de fossa navicular. Ela é muito importante na hora da pressão. Exemplo, um jato de sêmen ou um jato de urina diminui. Ah, querido, eu acho o jato já muito forte. Mas como aqui é muito sensível, a glândula é muito sensível, ela tem microvasos. A pressão é tão grande, tão grande, só para você ter uma noção, que poderia romper vasos toda hora. E essas pequenas lesões saem até sangue. Por isso que é um pouquinho maior aqui, essa fossa navicular, para diminuir a pressão. Só que essa fossa navicular, que ela enche muito o saco dos homens, é aquilo que eu já falei para você. Você fez xixi, você pode sacudir o que for, parece que sempre sobra um restinho. Você sacode, plim, sempre cai aquele pinguinho, aquele pouquinho. Então, vou sair da frente, bate um print. Claro, tem muita curiosidade, mas isso que é importante para o ensino médio. Agora, bora falar um pouquinho sobre os testículos. Então, deixa eu mostrar de forma esquemática, bem bacana para vocês. Olha, testículos são gônadas masculinas, aquela que dentro dela vai ser produzido espermatozoide. Local, bolsa escrotal. Lembrando que a bolsa escrotal é uma bolsa térmica. Ela tem de 2 a 3 graus menor que a temperatura corporal. Não quer dizer que é 2 a 3 graus, galera. É 2 a 3 graus menor que a temperatura corporal. Se a média vai ser 36,5, a temperatura do testículo vai ser 34,5. E assim por diante. Agora, olha que interessante. Olha, deixa eu já falar do epidídimo também aqui, tá? Esse aqui é o testículo, um dos testículos. E aqui dentro do testículo eu tenho vários túbulos. Eles são chamados de túbulos seminíferos. Se perguntarem para vocês onde é que acontece a espermatogênese, onde acontece a produção de espermatozoide, você vai dizer que é no testículo, mais especificamente nos túbulos seminíferos. São túbuloszinhos dentro do testículo. Agora, olha que interessante. É produzido e é mandado para o epidídimo. Caiu em prova qual é a função do epidídimo, principalmente no ensino médio, é armazenar temporariamente espermatozoide. Também lá, o espermatozoide ajuda a passar por processos de diferenciação, tá? Para o ensino superior, tem muita gente que fala que o local onde nós encontramos a maior parte de espermatozoide armazenado é uma parte do canal deferente. Mas para o ensino médio, você vai marcar epidídimo em prova, tá? Se eu for pegar aqui um pedaço específico do túbulo seminífero e ampliar aqui para vocês, olha, eu tenho duas células que são importantes aqui dentro. Imagina que aqui dentro está acontecendo a espermatogênese. Então, a gente já teve uma aula de gametogênese, a gente falou lá espermatogônia, espermatozoide primário, secundário, espermátide, espermatozoide. Agora, tem duas células importantes. Tem algumas células... Essas células aqui que eu estou mostrando para vocês são espermatogônia, espermatozoide primário, assim por diante. Aqui no lado delas, tem algumas células chamadas de células de sertoli, ou células de sertoli. Qual é a função? Por que elas ficam do lado das células, essas células aqui que vão formar o espermatozoide? Porque elas que vão nutrir o espermatozoide, elas produzem principalmente frutose. Então, se cair em prova, qual é a função das células de sertoli ou sertoli? Elas produzem substâncias nutritivas para o espermatozoide. Eu encontro outras células aqui embaixo, olha, que são as células de Leidig, ou células intersticiais. Essas células que elas são produtoras de testosterona. Testosterona. A testosterona, para quem não sabe, ela é estimulada, quem estimula a célula de Leidig é o NH. Já vou falar do hormônio, o NH. Estimula a testosterona. Cuidado, galera. O cara que faz vasectomia, corta o canal diferente, ele não vai ter problema com testosterona. Já veio uma questão em prova. Por quê? A testosterona, já que ela é produzida pelas células de Leidig, células intersticiais, ela é lançada direto no sangue. Então, a testosterona não sai durante a ejaculação. A gente não vai ter testosterona. Se tiver, se for encontrado, Kennedy, encontrar algum dia, é quantidade bem pequena. É mais fácil você encontrar testosterona no beijo no homem, na saliva. Sabia o que tem? Quando o homem beija uma mulher, ele passa um pouquinho de testosterona. É claro que a mulher não vai sair, Oi, tudo bem? Falando grosso. Mas passa um pouquinho. É isso aqui o geral que eu queria te mostrar sobre... Ah, não. O que é importante para a prova sobre os testículos. Agora, vamos falar de uma glândula muito importante, que é a próstata. Kennedy, a próstata é só para matar o homem com câncer? Não. A próstata tem suas funções. Qual é a função da próstata? A próstata vai produzir o líquido prostático. Galerinha, por incrível que pareça, o termo sêmen, anota aí. Sêmen não é só espermatozoide. O espermatozoide no sêmen, em uma ejaculação do homem, é de 2% a 5%. Só isso, Kennedy. Eu pensava que tudo aquilo na ejaculação era espermatozoide. Não, meus amores. A maior parte da ejaculação do homem é líquido prostático e líquido da vesícula seminal. Tem uma pequena parte da glândula buburetral, que a gente já vai ver, mas a maior parte é líquido prostático e da vesícula seminal. Se o homem, por acaso, ele tem que tirar a próstata dele, seja por um problema, sei lá, que ele começa a crescer, ele é um câncer, o sêmen dele fica com pH menor que 7. Lembrando que o pH em torno de 7 é neutro, menor que 7 é ácido, maior que 7 vai ser básico ou alcalino. O homem, sem o líquido prostático da próstata, fica com um sêmen em torno, mais ou menos, de 4,5. Isso não é favorável, porque o espermatozoide, ele só consegue bater o flagelo dele um pH maior que 6. Então, a próstata, ela mantém o pH do sêmen humano. Tem gente que explica em prova que a próstata só serve para proteger contra a acidez da urina. Faz isso também? Faz. Mas não é só isso, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi. O líquido prostático mantém o pH do sêmen maior que 7. Então, por isso que o pH do sêmen, tem em torno de 8,1, 8,4. Esse é o pH normal. Se é um líquido prostático, já fica menor que 7, já fica ácido. Então, isso... E esse pH aqui, como ele já vai ser maior que 6, ajuda na mobilidade, na motilidade do espermatozoide. Isso já caiu em prova. Outra coisa, a vagina é ácida devido ao ácido lático. Se o espermatozoide fosse direto na vagina, ele ia morrer. E, na verdade, muitos até morrem. Porém, o líquido prostático, ele protege contra a acidez da vagina. Então, olha, colocando aqui para você notar, neutralizar a acidez da vagina, mobilidade ou motilidade para os espermatozoides por meio do pH. Para quem já viu uma ejaculação, na ejaculação, parece que tem uma aglutinação. Como se fosse uma coagulação. Então, o sêmen, ele sai muitas vezes grumoso. Isso devido a algumas proteínas que sofrem coagulação lá na vesícula seminal. Só que olha que interessante. Existem algumas enzimas proteolíticas, que é isso, Kennedy, proteolítica tem a ver com proteína, que quebra essa coagulação do sêmen. É por isso que quando o homem ejacula, ejaculou, o sêmen está um pouco grumoso, porque ele é meio grudento. Com o objetivo de ir dentro da mulher e grudar dentro da mulher. Principalmente grudar lá no colo do útero. O objetivo. Logo depois de um certo tempo, ele começa a fazer uma liquefação. Essa liquefação do sêmen é porque algumas enzimas proteolíticas que são encontradas na próstata. Então, o homem ejaculou, fica meio grumoso, fica meio coagulado, grudento. Logo depois começa a ter uma liquefação e depois seca. Isso depende. Varia a liquefação. Pode ser depois de... O homem tem 5 minutos, tem homem tem 20 minutos. E isso vai ser relativo. Mas essas aqui são as funções principais da próstata. Mais outras glândulas importantes é a vesícula seminais e as glândulas bulburotrais. Bora ver aqui? Vesícula seminal que eu já mostrei lá pra vocês. Tem o líquido seminal maior que 60% do sêmen. Tem homem que chega até ter 80% do sêmen e só líquido seminal. O que o líquido seminal tem? Principalmente frutose, que é um açúcar. Tem outras substâncias, não são importantes pro ensino médio, mas é um açúcar que fornece substância nutritiva para o espermatozoide. Não esqueça, o espermatozoide precisa de energia. Lá na base, peça intermediária, tem a mitocôndria. A mitocôndria precisa de açúcar, energia. Vai ser a frutose. Tudo bem? Então tem na vesícula seminal. Glândulas bulbo-uretrais, vou colocar aqui glândulas bulbo-uretrais, a antiga glândula de Koper ou Kauper, é aquelas glândulasinhas que quando o homem está muito excitado, ele libera essa primeira secreção. Essa primeira secreção serve para lubrificar a uretra e também para limpar a uretra. Então eu saio da frente aqui para você dar uma anotada, bater um print, lubrificar, porque antes tinha urina, lembra que tem o resto de urina? E outra também para dar uma lubrificação na glândula do pênis para facilitar a penetração. Antes de eu falar rapidamente a parte hormonal, eu vou mostrar dois outros termos para vocês que eu já vi em prova. Primeiro, eu já vi em prova esse termo, ductos espermáticos. Quem faz parte dos ductos espermáticos? São os canais deferentes, lembra que canal deferente sai do epidídimo, por sinal é ele que é cortado na vasectomia, canal ejaculador e a uretra, todos eles eu já mostrei naquele esquema. Outro termo que eu já encontrei em prova também, glândulas anexas ou glândulas acessórias. Quem são as glândulas que são acessórias ao sistema reprodutor? São elas, vesículas seminais, a próstata e as glândulas búlburetrais, todas elas liberam substâncias líquidas que fazem parte do semi-humano. Agora para trabalhar a parte hormonal bem simples, não é complicado no homem. Como é que funciona? Eu tenho o hipotálamo, o sistema nervoso, hipotálamo vai controlar uma glândula chamada de hipófise, uma parte anterior da hipófise chamada de adenohipófise. A gente vai falar melhor do sistema reprodutor feminino. Mas a hipófise que ela fica no teu encéfalo, ela produz hormônios gonadotróficos. Fica atento para esse nome. Trófico quer dizer alimento. Gonadar, lembra o que é a gônada? A gônada masculina é o testículo. Então vai alimentar o testículo. O que é a gônada feminina? É o ovário. Vai alimentar o ovário. Quem são esses hormônios que atuam tanto no homem como na mulher? Liberado pela hipófise, gonadotrófico, FSH, LH. Especificamente no homem, hormônio folículo estimulante de FSH atua na espermatogênese, então na formação do espermatozoide, no testículo. Enquanto que o LH na produção, hormônio luteilizante, produção de testosterona. Então ele está relacionado, tem outros hormônios, ICTH, mas em prova cai muito o LH. Está relacionado. Testosterona, por sinal, também está relacionada ao crescimento dos caracteres secundários masculinos, como a voz mais grossa. Então eu tenho aqui a protuberância laríndia, também chamada de pomo de anão, ou golgol. No homem, a laríndia dele começa a crescer um pouco mais, as pregas vocais se esticam e a voz começa a ficar. Na verdade, tem essa mudança do período de adolescente para a fase adulta ou de criança para adolescente, a voz vai ficando fina, vai ficando grossa, começam a aparecer mais pelos no corpo, o pênis vai aumentar. No caso do homem, o pênis pode crescer até 18 anos. Agora eu tenho uma noção, é claro, a pênis eu tenho 16, vai crescer 30 centímetros em um ano, também não é assim que funciona. Tá, galera? Normal também, é que eu esqueci de falar, é de 15 milhões de espermatozoides por ml de sêmen. Aí vai depender de quanto ml você vai liberar de sêmen. Tem homem que libera mais, tem homem que libera menos, mas, numa ejaculação, o normal, a gente considera normal, é igual ou maior que 39 milhões de espermatozoides. Já dá para fecundar uma mulher. Kennedy, tem gente que eu ouvi falar, tem gente que produz 200 milhões de espermatozoides numa ejaculação. Sem problema nenhum. Mais de 39 milhões já é considerada uma quantidade, vamos dizer assim, normal, igual ou maior. Tudo bem? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, acho que não. Eu espero que você tenha gostado de sistema reprodutor masculino. Se você gostou, então assista o vídeo de sistema reprodutor feminino que é muito importante, vou falar da anatomia e também vou falar da parte hormonal, ciclomenstrual e também métodos contraceptivos. Galera, não esqueça, sempre que o que queira vai estar montando o esquema. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os teus amigos na escola, compartilhe com o seu professor, com todo mundo, deixe seu like, siga o canal e me siga nas redes sociais. Um beijão no coração. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.